Eu conheço a história de um cara, que ele era da igreja, e ele não aguentou, caiu com uma mulher. Caiu com a mulher em pecado. A mulher não era prostituta. Era uma mulher que ele conheceu do mundo, assim, numa balada. E quando a mulher tava montada em cima dele, no ato sexual, a mulher deu a virada de cabeça pra trás, assim, ó. Deu uma gargalhada. E voltou com a mão fechada, com força de demônio. E pum, pum, pum na cara dele. Socou, deu uns seis socos na cara dele. Ele teve que sair, gritando, e saiu correndo com as roupas, cantando as roupas. O demônio gargalhava, falava coisa com outra voz pra ele. Então, assim, não é brincadeira, né? É um ato que realmente invoca. Então, o que as pessoas precisam entender? Se você é casado, ou casado com uma pessoa que está indo lá fora, fazendo sexo lá fora, trazendo o demônio pra dentro da tua casa, Jesus não te obriga a continuar dormindo com alguém que tá trazendo o demônio pra dentro de você. A única vez que Deus autoriza a separação, autoriza a afastar-se, é em caso de adultério.